Uau! Ai 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 eu nem era nascido, você tem noção? Os caras verem falar que eu sou velho. Eu vejo esse vídeo, depois de velho. A quantos anos, Nard? Todos. Tá igual pro Tiffy. Oi! Tu tá quase 30 já que eu tava aqui. Vou revostar essa palma. Felipe tá quase uns trinta ai. É, então. Vem falar de nós, né, mano? É, daí pros 30 é só mais 3, filho. Faltam só 8, mano. O logo ali. Daí pros 30 é só mais 3, filho. Beleza, essa câmera aqui. Pô, pior que eu tô com a mirinha. Tô com o red dot, velho. Nossa, que nervoso jogar com essa mira. Tem uma câmera sobrando. Alguém tem alguma ideia de onde colocar? Joga nos caras. Joga fora, joga fora. Joga na boca de alguém. Captura no bocadinho. Pode ir para o 12? Tô. Abre ali, aqui, ó. Bota uma na principal, que eles sempre quebram a padrão. Mano, tá sem reforço aqui. Meu amigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Já deu, já fez. Já fechou, já fechou. Ai, binei muito. Eu tenho essa mira, velho. Ah, tomei. Nossa, cara. Tomei lá de baixinho. O cara entrou no bomba aqui. Sim, pá. Foi prédio que você morreu? Não é... Fundo, fundo. Não é slide fundo. Não é possível que eu saia e o maluco apareceu. Como é essa, tá? Pô, pior que eu acertei esse cara. Como que eu acertei esse cara e não matei ele, sabe? Vim e três, vim e três. Eu acertei pela segunda câmera da boca. Dá lá, slide tá ali, ó. Tá aqui, ó. Cozinhando granada, cozinhando nade. Ah, não. Tá dronando. Tá dronando ping 1, hein. Dronando ping 1. E tem alguém marcando na porta. Não, tem alguém marcando na porta e tem ele ali. Pegar a câmera. Tem uma Ibana aí, acho. Acho que tem três, então, viu? Porque eu não tomei nem do Sledge, nem porta. É, saiu lá na porta. Faz três fundos, viu, manos? Eu levei um. Era Ibana esse aí? Não, era Sledge, era Sledge. Tomei. Mais um na porta, mais um na porta. É mais um porta e garagem dois. O corpinho da S tá na minha frente, mano. Não dá pra ver o cara. É uma... É uma Ing. É uma Ing. Tem uma Ing. Tinha a porta, Ratobo. Cuidado. Eu faço uma 3s led aí. Bane o Termite. Pode marcar de rato. Marca a esquerda, Meluza. Eu morri pro Termite. Eu não sei quem é que tá aqui. Ai. Não, é Zofia. É Zofia, pelo jeito. Parece... Acho que é os dois. É Zofia e Ing, não é? É Zofia e Ing. Eu morri pro Termite. Cuidado, a gente não rotacionou. Outros dois lá. O Rato tá na escada azul ali, pelo jeito. Cadê o Termite? Não veio não. Nossa, mano. Não morre, velho. Tão os dois aí atrás, velho. Delice é novo, mano. Eu tava tirando pra matar. Ah, deixei que dói de vida. E era o Termite mesmo. Vai entender, né, mano? Ai. Direito do buraco. Abre o buraco ali, matou. E tava na direita do buraco, Rato. Vou fazer chuve agora só pra... Vou focar na gameplay. Mano, eu deixei ela com 10 de vida. O corpinho da Ashe ficou na minha frente. Eu não consegui enxergar o Termite. Tá deitado aí pra vocês? Na porta, Ashe? Não. Pra mim, ela tá de joelho ali, encostada no batendo da porta. Trapando metade da porta. Os caras tem que tirar esse bagulho logo, mano. Beleza, eu botei lá o Ick, senhores. Já que o chat pediu, eu não tinha visto, não. Próximo round. Telarei Ick. Narraremos Ick. O bagulho vai ser louco. Cara, meu mute não funcionou. Então eu vou mandar o A maisão da massa. Vamos o Ick. Com a alguezinha. Mostra o seu cavaleiro machinante. É, o Ick. É a torcida do Ick, velho. Tá aqui, mano. Trouxe até bandeirão, velho. Tá foda. Tá em peso, pô. Opa, Tiff. Fala tu, meu parceiro. Por que que quando o rato fala, parece que é o Felipe que tá falando, velho? Fala que o Nesca usou MP5 no invitation, né? Aí. Vixe, sério? Sério, em algumas partidas, não é que eu uso. Não, mas se usou uma já tá valendo, já tenho argumentos. Acabou. Nunca mais jogar de algo, velho. Nunca mais. Peguei por engano aqui agora. Acabou. Ah, mas lembra que a alguez salvou lá na mansão. Ah, mas eu só dei uma forçada de barra só pro chat falar. Ah, sério? Mas não, mentira. Foi tudo isso também não. Fala, gente. Reforcei a parede! Oi, Ick. Joga aqui, Ick. Faltou foi eu jogar a câmera na boca do Termite. O que? Fala. Deixa eu te mostrar aqui uma câmera pra você fazer depois. Oh, 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 oh. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, o cara puxou a marreta. Puxou, mas ele me deitou. Ah, mas tava no chão aí é fácil puxar a marreta. Quebraram um câmera de forma. Filipe deixou o cara matar lá. Por aqui não vem não. Passou pela porta. Agora que vem pra situação. Oh, o drone me viu já. O cara tá dronando forte, velho. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Azul tem pelo jeito? Tem, tem um pelo jeito azul. Avançam já. Ah, como eu não... Passou por azul pra porta do mamãe, Icky. Já tá, já tá aí, Icky. Icky. 3, Red. Porta. Porta do... Entrou, entrou, entrou. Tá dentro. Tá dentro, guys. Tá dentro. Azul já tem como também não vai estar. Ativador, repouro, munição. Colado com êxito. Apoiciado o restante. O cara só vem correndo, velho. Na mala, velho. Azul, duas vezes. Azul, duas vezes. Abriu a porta. Azul, duas vezes. Os caras são chatos. Os caras são chatos. Não, agora eu vou matar todo mundo, fica bem. Teus H, muito obrigado pelo Prime, Teusão. É muito nóis, Helio. Valeu pelo apoio, viu? Tamo muito junto. A gente tá na rankedzinha, vários ranks. Hoje é um dia pra jogar comigo pela Sherwa, mano. É só baixar o app e entrar na fila aí. Eu não sei se eu vou zerar a fila, tá? Agora em cima, agora em cima. Que o bagulho hoje vai ser louco. Ah, mano. Caralho. Não tá rolando uma play de leitinho. Porra. D'Artur, boa noite, querido. Como é que você tá, mano? Ai, ai. D'Artur, boa noite, querido. Como é que você tá, mano? Ai, ai. É. Mantenha a área e as bombas protegidas. Câmera ativada. E aí, ai. É. Vamos fechar aqui. Vamos fechar o aparelho do banheiro ali. Banheiro? É. O paredão? Tá. Aham. Ah, fui eu. Meu bad. Por ser ali da liga. Vamos lá. Os inimigos têm um desativador. Quem? Aham. Five! Um? Um? Um... 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 Aplei... Aplei o poignalan e pra varando. Não tem nada de costas. Tem que ir na... Baixo aqui vem. Tem agora aqui. E pra varando. Um janela piano Aí Tá aqui também Tá aqui também Tá aliadão Ó Chief tem um indo pra você Pela janela da biblioteca Show Repondo munição Repondo munição Lançando magnete Capturando projéteis Tem um com 20 de vida Agora não Tá deitado, mas já restaram Agulhas prontas Tem um com 20 de vida Mano, esses leds tá sabendo demais Sem cal nenhum Ele tá vindo abrindo pre-fire no cara Tá vindo na costa Tá vindo na costa Azul? Não tem cal, ele tá dronando Calma, calma, tá dronando na porta do bomb Tá na escada, tá subindo, ó A left pela tua câmera Repondo munição Mais um troféu Tem mais um? Ah, tá dentro ali Entrou, entrou troféu Azul, azul Vim de HP velho Peguei já, é a left É É dois troféus Corredor biblioteca Vai aparecer no piano Falta o piano Bem no ping 2 Não é troféu, é biblioteca, mano Não dá cara, não dá cara Tá deitada no ping 2 Dronando É os dois aí pelo piano Drone da Twitch entrando Vai tremar e tá aí agora Avançou a porta Abriu a porta O tempo encerra em 10 segundos Um de life Entrou o piano Entrou Ele só vai tirar a cara Tem os goldmine Ah, caralho Um de life Valeu, valeu Porra, arma da musa dá muito pouco dano, velho Mano, eu não tô encaixando uma bala, velho Que tristeza, velho Nossa Senhora Eu encaixei em uma bala, velho Só tomei, velho Nossa, eu só tomei, fi Puta vida Será que esse aqui Esse é o primeiro 4 a 0 da Sharma? Não, vai não, vai não Confia É que esse mapa é ataque É, isso aí Let's go Ah, mano, eu quero encaixar uma balinha só, velho Não é possível, mano Pior que eu sei encaixar a bala e ainda pego o Kali Eu sou imbecil mesmo, né Ah, agora eu sei porque eu to jogando mal, velho Qual foi? Isso é ruim O som não tava regulado aqui, né Ah, e foi da... O que que não tava regulado? O som aqui, tava bugado o som Acredito nisso, mano, não acredito nisso Por isso que eu tava ouvindo os cara caminhando do meu lado Oi, que se dá de flash ou de smoke? Smoke Tem, tem, tem Beleza Que é blue plans? É, que a gente vai ter final de Eger se tiver kills, essa ideia Cinco segundos Tem cara por cima, viu guys Não dá pena pra pôr na janela aí Já vou... Explodir esse Mose aí na... No buraco Pode jogar no Tion que eu acho que é bend... Ou... Tô ativo Lança neles Pode twitch, pode twitch Tem cad também, tem que jogar Queimaram já Hum... Aqui é o timing Peguei a eletrocal, boa Pode ir, pode ir Ah, me deu, me deu Um pouquinho de life, fudeu Vou botar em cima, é principal Vocês acharam a bomba Acionando o drone de soque Eu virei em cima, vai de Eu vou botar em cima Nossa senhora Azul Eu vou botar em cima, pessoal Passivo no replicador Um cara principal E outro na principal Em si, também abre Time ainda dá caralha, né mano Time ainda dá caralha, né mano Nice, tava meado esse Tem mais um meado, não sei quem é Vocês acharam uma bomba Um na azul Derrubei da azul Derrubei mais um Inimigo no chão Tinha um cara azul Tinha um cara azul Smoke mute, smoke mute Fumada As armas de vocês são melhores que as deles As armas de vocês são melhores que as deles Vou plantar, marca Marca agora mesmo Plantei que eu tive que gravar na salinha Nossa Perfeito Nossa Entrou lá, termite Passou Termite, pegou ele? Botar na azul Boa Boa Ik Meu Deus Meu Deus Mati Olha essa cena Qual? Olha isso Oh Mano, nem fuder Meu Deus Godic Caralho, nem ferrando Meu amigo do céu, velho Literalmente uma fênix Nossa Vai ter surgido das cinzas Ah Caralho, mano Eu entreguei, marquei que nem minha bunda, né? Ainda bem que os caras, né, mano? Caralho Não, que ano, que porra Caralho Puta vida, mano Nossa, eu não acredito nisso E que God Guminha, muito obrigado pelo Prime, mano Nossa, mano Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Caralho 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 É em cima? É em cima, guys É em cima, é em cima mesmo Vamos ficar vendo mudar, né? Beleza Caralho Caralho Querem fazer lá pra biblioteca? Caralho Fique alerta, o drone localizou uma bomba Caralho 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 O que foi? Subindo pela escada e eles... Oh, com certeza. Vou mandar aqui na live. Aí, Gutizão, salve. Tamo junto. Esse cara não saiu daqui, velho. Ele foi pego, meu Deus. Que triste, mano. Jogar com esse cara assim. Vem embaixo, na biblioteca. Sabe que tipo de choque é? Não faço ideia. Eu acho que é Binge. Eu matei ele aqui agora. Mas não é esse que me matou. O cara tava ali pelo bar ali. Tem biblioteca na linha, mas tem um cara só na salinha. Não, 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 não. Tem mit. Parou. Nossa, um balita. É, Binge, pode atirar por baixo. Deitei um maluco lá atrás. Tem em cima, tem em cima, tem em cima. Na varanda, na varanda em cima. Tá avançando pro janelão. Tá aí mesmo. Ele tá aí mesmo, ele tá atrás dessa pilastra aí. Foi mais um. Um deles tá levantando a laminhada. Tava lá no fundo, lá no azul, mano. Dá pra abrir o bomba. Só não tem drone pra ajudar vocês, tá? Relaxa. Tá levantando. Tem uma banche aqui na pinga. Dentro do bomba tem um. Tá plantando. Do qual bomba? Do cara, tá plantando aí. Tem um dentro do bomba? Tem um dentro do bomba? Ah, não, eu vi. Ah, tá aqui. Tá comigo ali, ó. Tá aí. É, vem. Por munição. Marca ali, marca atrás. Aí. Tá ali no banheiro, marca ali atrás da porta. Não dá. Ah, não. Usando a cara no banheiro. Desceu, eu acho. Ahn, granada. Agora? Tô trocando o carregador. Ahn, tá vindo lá pelas costas, eu acho. Boa tarde. Subiu de novo Boa time É, ele tinha relacionado Porque ele tá com as 4 de baixo por mim Bão demais time, jogaram muito Agora eu desmutei Porque eu quero que as pessoas escutem Já foi um esporra agora Eu não estou fazendo absolutamente nada Não pode deixar, eu vou acabar essa Ai beleza, eu tô né Ai que mentira Não pode deixar que eu me viro, fica tranquila Calma ai, morrendo de bobo Pegando frica Eu tô só morrendo Eu vou air fritar Qual foi? Embaixo Eu vou perder o drone Reclamando que ele tá só morrendo Tá foda Ainda bem que a Kali encaixou aqui Tá difícil Ainda bem que eu tenho vocês só me carregar Meu Deus Ué, tá aberto embaixo mesmo? Tá abrido Tá abrido Tá abrido Faltam 10 segundos Ele deve fechar agora Fechou agora Esses caras gostam de fazer pique hein, cuidado É, tinha um vídeo lá no terceiro andar Eu vou botar a Kali lá na biblioteca Se ele pular lá, ele vai Mas eu vim de voce Ah, tem voce Pode ser, tá de carga ou de Klamour? Klamour Tá Tá Cê ligado aquele rush que fizeram no hotelé contigo? Lá na janela lá em cima Lá em cima? Lá em cima ou? Tá, eu vou lá fazer o... A Klay Ah, eu já tenho um cara aqui na... Põe a janelinha por favor Meu Deus Opa Tem uma janela aqui em cima Qual janela aqui é? Cê sabe fi? Qual que eu tenho que colocar a Klay? Hã? Onde eu vou colocar a Klay aqui? Eu vou botar a minha aqui ó Eu vou botar a minha aqui ó Bota na garagem aí embaixo Ó É blind mas tem que ir pronto pra queimar Tem SDA aí? Puta, perdi o drone, calma aí Tem SDA? Ah, cê não tinha que botar a granada Vou botar mais outra pra ver Garagem em cima né fi? Cê falou tipo aqui Isso Tem Tem SDA Pode evitar que aqui ó A... 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 Aonde? Bebê? Minimente Beleza aqui Virou choque Foi, 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 foi Pegou Calma, é... Devia tentar queimar Tem mais um né Agora joga a outra, joga a outra Já era ali no carro Agora foi Tem Juliado em cima Tem um cara no armário, no armário Deitei um já Alcaide? Tava dentro do bomb ali Não sei aonde Escada, escada Escada principal Tá no chão, é Eu vou tentar forçar costas aqui pra vocês Tinha um cara no armário aqui Os... 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 Laçando fumaça neles É, o armário eu deitei O armário eu deitei O armário eu deitei Azul Finalizaram que eu deitei Finalizaram que eu deitei Bom... Ele tava em pé já Ele tava em pé já Então tem alguém levantou ele ali Ih mano, o maluco acelerou o plant aqui hein guys Tô tentando Desce a escada mesmo Tô marcando a escada Tô marcando a escada Troquei com o maluco da escada Ative em mim, na principal Crava aqui Como é que esse cara sabia de mim? Mano, garage 2 Garage 2 Entrou ponto Nossa Nossa Devei hein Boa, só o vídeo Crava no outro Relaxa Só crava azul Ligação eu acho Mala azul ligação Mala azul ligação Boa time Aliados eliminaram as forças inimigas Mano, na minha tela o cara tobe no pré-fire Na tela dele ele fez Ai meu ouvido velho Sua insurdeção Insurdeção 500 pessoas Tô bem de tomar uma balinha ali Boa time Boa, boa Boa partida Só falar, gostou né Patif? Foi bom, foi bom Ai ai A gente perdeu duas em baixo hein guys Lá em cima foi Melhor da defesa hein Não queria falar nada não Vamos em cima então Vamos em cima Vamos em cima Vamos em cima Vamos em cima Prefiro também Vamos arriba Fazer a alibi que eu aprendi Ai 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 meu zubido Cadê você? O rapaziada live Cortou viu mano Proteja as bombas Eu to pedindo desculpa porque eu não sabia que tava estourado Não tem problema não Não tem problema não porra Aqui não tem dessa não velho Esse jogo é bem forte, tá ligado? Tá Né? Ai meu caralho mano Ativando a emboscada Ô posso reforçar aqui Cris? Ou vocês vão usar todos os reforços? Eu queria garantir a minha segurança aqui nesse bomb Eu não sei Eu acho que sobra dois reforços Posso gastar dois reforços aqui guys? A vontade A vontade A vontade Beleza Eu consigo segurar aqui de boa Viagem Por que? Não tem problema Eu não tenho problema Que coisa a falar Ai vai Isso vai ser velho Cuidado MEU DEU Qual foi? Mais um preface? Que tela horrível velho O que aconteceu foi que você pinta? O que aconteceu? Mano eu pinei o que dava e o que não dava É aqui embaixo Muito obrigado meu amor Em principal abaixo Quando eu cozinho ele Mata minha mãe Fala GEDU Tranquilo mano Como é que é? Calma aí Acontece Acontece Achei que tinha multado já mano Foi mal Malucinho quebrou o chaco Porra abaixo Que negócio que é isso eu acho Pegou pegou Quebrou por baixo Uma bomba foi localizada pelos inimigos Nossa pizza no airfryer ainda não mano Bom demais Isso é louco Opa Airfryer Corredor de biblioteca Nossa Combine salvou muito agora mano Tem uma pressão esquerda Real Capel foi pra chief Nossa janela Janela ali do corredor Capitão com metade HP Termitando Tem alguém aqui embaixo de mim Tem alguém aqui embaixo de mim Que diversão Tem Tem Lesão ali também Peguei capitão né Mano no tremeitável tem caos Se os cara entraram pra plantar aqui no tremeitável Pode ser que esteja na porta ali tá? Ah me pegou do janelão É pela porta do bomba ali estão Mano eles estão pelas portas do bomba ali No tremeitável tem caos se ele entrar Eles vão forçar a porta do bomba mesmo Ó o janelão Os dois já entrando no janelão Vai entrar no tremeitável Rato indo pra ti Pra ti Vou tentar entrar na mureta pra plantar Vou tentar na mureta aqui É agora só ir Tá plantando Boa time caralho Rato e I que é o nome deles velho Cê é louco Dispositivo de desativamento de bomba desabilitada Mano vocês não tem noção velho da tela que eu fiz Eu mereço isso Eu mereço isso Estou aqui na tabela Por que aconteceu? Ele pino e tomou as balas Mano eu pinei Não foi pouco Eu gastei todas as balas da minha arma No cara No cara E o cara de cabeça pra baixo no rapel Me matou Você precisa utilizar seu drone pra localização Para localizar as bombas O drone localizou uma bomba O drone localizou uma bomba Beleza Beleza 10 segundos O braço Ah O braço de edu O que? É coisinha? É É É É É É Não Aos É O É Não Não É É É É É É É Melhor É Ai, tá aqui no piano. Piano na porta do bomba, ele. Tá funcionando bem pra caralho. Um de live, um. Peguei. Let's go! Quem pediu? Que isso, hein, time? A maior virada da Sherwin foi o Promessa, né? Eu já vi 3x0 virar 5x3. Quando eu falei que esse foi o primeiro. Caralho, rapaziada. Jogão, viu? Muito obrigado aí. Valeu pra me carregar, viu? Sucesso aí. Satisfação imensa. Você vai fazer isso toda live, Batmão? Oi? Vai fazer isso, acho que é toda live? Toda live não, mas muitas lives. Eu acho que foi da hora, tá sendo divertido. É, suave.